Ele é o leão da cruz de Judá, já entrou na guerra para guerrear Ouça as correntes saindo no chão, você está livre agora pra voar Olá pessoal, então estamos aqui com mais um vídeo para o canal, né? Cifra numérica, violão mais fácil. Dessa vez com a participação do Jonatas e da Jéssica, né? E eles estarão cantando o louvor do Elia Silva, né? Livre para voar. Deixei numa cifra bem facilitada, assim. Nós vamos estar tocando o ritmo de pop rock. Então nós vamos tocar no ritmo de pop rock, né? Que é duas pra baixo. Duas pra cima. E duas pra baixo. Então fica assim o ritmo. Vamos usar o acorde Sol maior Vamos usar o acorde Mi menor Lá menor Dó maior E Ré maior Então vai ter horas de cortar a batida. Então vai ficar duas batidas no Dó Aí eu vou mudar pro Ré e termino a batida no Ré De novo Então começa a batida no Dó Bota duas vezes o polegar e depois termina o resto da batida no outro acorde, que é o Ré maior E vai ter horas também que eu vou mudar do Sol maior pro Dó também E vai ser a mesma coisa Começa no Dó, no Sol, né? E termina no Dó Então, duas no Sol, né? Sol maior também Pro Mi menor Vai ter que cortar a batida também algumas vezes também Ali no refrão Ficando desse jeito Eu adoro a cabeça Por que parar tão pesaço, até diz que eu esqueci, mas ele não esquece sim Pois ele está aqui no país Deus já mudou teu cantinho e veio Repreendeu o demorador Ergue agora a cabeça Se toma posse da vitória E a tua bênção já chegou Se você cair, ele te levanta Se você chorar, ele te consola Sobre o oprimido, ele te liberta Ele é o Deus de ontem, de agora Dê claro em que você é um vencedor Essa é a vitória que Deus te mandou Salte para cima, atravessa o abismo Sai desse calabouço e seja um vencedor Ele é o leão da tribo de Judá Já entrou na guerra para guerrear Ouça as correntes saindo no chão Você está livre agora Você está livre agora pra voar Vou agora nas asas do vento Pois a vitória é tua É tua, é tua, é tua A vitória é tua Se você cair, ele te levanta Ele te mexe na raiva, ele te consola Ele sofre o oprimido, ele te liberta Ele te liberta, ele te liberta Ele te mandou Salte para cima, atravessa o abismo Sai desse calabouço e seja um vencedor Ele é o leão da tribo de Judá Já entrou na guerra para guerrear Ouça as correntes saindo no chão Você está livre agora pra voar Você está livre agora pra voar Vou agora nas asas do vento Pois a vitória é tua É tua, é tua, é tua A vitória é tua Eu vou te dizer Mandou eu te dizer Várias horas de sofrer Perga a cabeça Perga a cabeça Perga a cabeça